O dia tá lindo e hoje a gente vai rodar PUBG Mobile no Nokia tijolão. Eu tô torrando nesse calor e o Nokia tijolão que a gente escolheu hoje é o Nokia 6600 Fold. Será que eu vou conseguir rodar, Chica? Será que eu vou conseguir rodar? Por incrível que pareça, o 6600 Fold tem uma tela OLED e tem conexão 3G. A gente abre os nossos apps, a gente vai aqui em games e o nosso PUBG Mobile pesa 1.4 MB. Abrindo ele aqui, saca só essa tela de carregamento, cara. A gente vai em start, a gente vê o logo do Battlegrounds aqui, espera ele carregar. E mano, será que o gráfico dessa parada é bom? Mano, o bagulho é em 3D, velho. Mano, olha isso, velho. Parece Counter Strike, o gráfico do bagulho é em 3D, velho. Brinca, saca só as favelinhas ali, parece o meu bairro. Mano, eu tô de cara com o bagulho em 3D, na moral. Nem preciso mais do meu S10e pra jogar.